Eu gostaria mais uma vez convidar os senhores vereadores que estão na casa, a favor comparecer ao plenário. Já estamos aí, já estamos aí 9 horas e 20 minutos, então mais uma vez convido a todos. Bom dia, bom dia Fausto, bom dia Iara. Tudo bem, vereadora? Bom dia, bom dia. 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 Obrigado. 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 Bom dia a todos. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadoras dessa casa. A todos que nos acompanham através da TV Câmara e das nossas redes sociais. E a todos vocês que estão aqui também presentes no plenário da Câmara. Conforme regimento, leremos então um trecho bíblico nesta manhã. E aqui eu cito a epístola do apóstolo João. Primeira epístola a partir do capítulo 4, verso 7. Amados, amêmonos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E assim o nome do Senhor é glorificado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. ¶¶ Ouvir o doipirante às margens clássicas De um povo heróico, um grado returbante E o sol da liberdade em mares públicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o peor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria, amante, rola, graça, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um mar e um livre De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, visão e limite A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria pureza É velha, é sorte, pátria, loucura E teu futuro espelha, salve, salve, salve Terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, a pátria amada Os filhos desse sol, a espalha, gentil Pátria amada, Brasil E teu futuro espelha, salve, 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 salve E teu futuro espelha, salve, 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 salve Música Nesse momento eu gostaria que o nosso secretário Cristiano Passos pudesse fazer a leitura da terceira Da ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 9 de fevereiro de 2023 É regimental o pedido do vereador Pérez e do vereador Hélio A dispensa da leitura Eu coloco em votação Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado Nesse momento o nosso secretário fará a leitura do expediente externo Bom dia senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras A população que acompanha Protocolo número 39 de 2023 Oficio da Prefeitura de Sorocaba Encaminhando cópias de documentos referentes A termos aditivos ou modificativos De procedentes licitatórios em 9 de fevereiro deste ano Obediência ao parágrafo único Protocolo 40 de 2023 Oficio da Prefeitura de Sorocaba Encaminhando relatórios às secretarias municipais Referente ao segundo semestre de 2022 Obediência ao artigo 54 da lei orgânica do município Protocolo número 41 de 2023 Oficio da Caixa Econômica Federal Encaminhando liberação de recursos financeiros Em atendimento à lei federal 9.452 de 1997 No valor de R$ 391.508,02 Referente à parcela do contrato 05.05271 de 2018 Firmado no programa de saneamento para todos mutuários públicos Protocolo 42 Oficio da FEBAS Encaminhando listagem de carentes beneficiários Da lei 4.595 de 1994 Referente ao meio de janeiro de 2023 E protocolo 43 de 2023 Oficio da UCEU Encaminhando cópia dos documentos das doações efetuadas No mês de dezembro de 2022 Em cumprimento ao contrato de concessões Do serviço funerário municipais É isso, presidente Apresentação de matérias Projeto de lei 2.4.2023 Projeto de lei 25.23.26.27.28.29 Projeto de decreto legislativo Projeto de decreto legislativo 09.23 Moção 01.23 Moção 02.23 O nosso regimento permite a dispensa da leitura das indicações Nesse momento eu gostaria que o nosso secretário pudesse fazer a leitura dos requerimentos verbais Com a palavra o nosso secretário Cristiano Passos Requerimento, voto de congratulações Atriz bailarina Regina Fonseca Pela atuação na peça Após Austin A História de uma Sobrevivente Vem como Raíssa Prelipo Integrante russa que teve sua história de superação contra a Senada Na peça teatral apresentada no dia 27 de janeiro No Teatro Municipal É requerimento da nobre vereadora Fernanda Garcia Presidente, aproveitando ontem Nós tivemos o Dia Mundial do Rádio Parabenizamos a todos o trabalho com rádio Eu faço parte também desse trabalho Todos da equipe técnica Inclusive a Rádio Câmara aqui A Priscila Radighieri E a toda a sua equipe da Rádio Câmara Pessoal da Rádio Metropolitana A Jovem Pan Também da Cruzeiro FM E todas as demais rádio Vereadora E a Bernardo Vassilência Fez uma seleção Presidente, eu gostaria de pedir em versão de pauta De um requerimento Os outros autores não estão aqui O destaque no requerimento número 53 Se eu pudesse pedir em versão de pauta Bom dia, Sr. Presidente Vereadora, vereadores Quem nos acompanha pela TV Câmara E quem está aqui no nosso plenário Sr. Presidente, na mesma questão Gostaria de pedir em versão também Para um requerimento que está em destaque Que é o requerimento 43-2023 Está na ordem aí ao quinto Como os vereadores que estão Queriam falar e não estão presentes Também peço a inversão Obrigada Então, eu coloco em votação A inversão da vereadora Iara Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovada a inversão Logo em seguida, coloco também Da vereadora Fernanda O 043 Eu coloco em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Então, é o primeiro O segundo Da Fernanda E Eu coloco em discussão O requerimento 053-2023 Da vereador Iara Solicitando ao Executivo Informações sobre Destruição Supressão Ocultação Indevida de documentos Do processo administrativo 26998-2021 Eu coloco em discussão Com a palavra A vereadora Autora Iara Bernard Por favor Tenha a palavra Bom dia, Sr. Presidente Os vereadores Todos que nos acompanham Aqui na TV Câmara Sr. Presidente O tema que eu vou falar aqui É importante Eu gostaria que o senhor Eu poderia falar com o presidente Um pouquinho É importante porque Eu fiz um requerimento Nesta casa Vereador Dona Zeta Sra Lida E do prefeito também Pedindo todo o processo Da compra do prédio Para educação No Campo Lim Requerimento É comum A gente pedir Olha, eu quero saber Da licitação Tal Me mande todo Às vezes mandam Digitalizado E às vezes Mandam Em papel Veio aqui Eu comecei a estudar A documentação E nessa Inclusive na CPI Ontem Eu destaquei A mesma coisa Mas hoje Por requerimento Sr. Presidente É grave Porque foi feita A supressão De um documento Que não veio para cá Não veio quando eu pedi E muito menos Foi para o GAECO Quando foi pedido Pelo GAECO A documentação Que depois foi Posteriormente Apresentada Por uma testemunha Que perguntava Inclusive Por que esse documento Sumiu O que é o documento? É um laudo De avaliação Dos valores Do prédio Comprado pela educação Comprado pela Secretaria de Educação Desapropriado Pela Prefeitura Municipal Que fazia Uma avaliação Aliás Essa pessoa Esta engenheira Que fez este laudo Fez o laudo De todos os outros prédios Que a Secretaria de Educação Estava levantando Aqui na região Vereador Donizete Três prédios Aqui na região Para serem comprados Inclusive esse Do Campolim Vereadora Fernanda E aí foi feito Um laudo Inclusive com valores Com avaliação Desta engenheira Que é da prefeitura Que é de carreira Que é da Secretaria De Planejamento E aí quando eu pedi Presidente A documentação Presidente Cláudio Eu pedi em requerimento Por isso que o senhor Como presidente Tem que saber Esse documento Não veio E hoje Ele é um documento Extremamente importante Na apuração Da compra Daquele prédio E quando eu pedi A documentação completa Da compra do prédio Esse documento Foi suprimido Não veio Então eu não tinha Documento Para comparar Com a avaliação Do prédio Que foi feito Que é falso Que está sendo Objeto De indiciamento De funcionários públicos Pelo Gareco Esse documento Foi suprimido Como se explica Que a prefeitura Municipal Faz esta Faz esta Supressão De um documento Quando eu pedi Em requerimento Isso é oficial Toda a documentação Da compra do prédio Denunciei isso Também na CPI Ontem Como é que esse documento Foi suprimido Como é que eu poderia De fato avaliar Como vereadora Fiscalizadora Se o documento Foi suprimido Como é que Como é que se explica Para a Câmara Municipal Que é o órgão Fiscalizador Que oficialmente A prefeitura Tem que responder Quando aprova-se Nesta casa O requerimento E simplesmente Eles subtraem O próprio O documento O mais importante Porque existem Duas avaliações Vereador Péricles Aquela que Foi feita Pelo Pelo senhor Pelo engenheiro Da CEPLAN Que depois Confessou Que recebeu Dinheiro Que o laudo Era falso E o laudo Verdadeiro Feito por funcionário Da prefeitura Sumiu Desapareceu Não veio Na resposta Para o meu requerimento Isto é grave Eu não sei Presidente Como é que a consultoria Da casa Vai se posicionar Sobre isso E sumiu Inclusive Dos Dos arquivos Dos arquivos Da prefeitura Municipal Sumiu Era funcionário Que tinha feito Olha eu tenho Aqui sim Olha eu fiz A avaliação E avaliou Três outros prédios Então era uma funcionária Que era destacada Para fazer isso Avaliou todos os prédios Que a prefeitura Aventou a hipótese De comprar aqui Para a educação A secretaria de educação O senhor Márcio Carrara Secretário E avaliou Esse prédio Do Campolim Também Esse documento Sumiu Por que Será que Sumiu Só este Porque esse Avaliava o prédio Num valor Muito mais baixo Do que aquilo Que foi comprado Isso é objeto De CPI Agora Aqui na Câmara Também Até eu fui questionada Por que Que a senhora Não fiscalizou Porque eu não tinha Nenhuma Nenhuma avaliação Comparativa Para saber Se o prédio Custava Trinta Obrigada Vereadora Fernanda Se o prédio Custava Trinta Cinquenta Ou dez Porque o documento De avaliação Do funcionário Da prefeitura Que tem fé Que trabalha Para isso Que faz isso Que avaliou Três outros prédios A pedido Da Secretaria De Educação Desapareceu Desapareceu Dos arquivos Da prefeitura Desapareceu Quando veio Para nós Então eu gostaria De pedir aqui Uma orientação Da senhora Consultora De como Senhor presidente De como Acionar a prefeitura Para que se explique Por que Subtrair um documento Que é de meu direito Como vereadora Fiscalizadora De ter em mãos Como é que eu posso Avaliar um processo De uma compra De uma licitação De uma desapropriação Se some documento E olha só No que deu Na cidade Sendo funcionários públicos Sendo investigados Pelo GAECO Por causa De compra De um prédio Que já mostrou Uma irregularidade Gravíssima A gente põe fé Naquilo que o funcionário Público faz E esta profissional Da prefeitura Fez Avaliou Visitou o prédio E esse documento Sumiu Porque ela apontava Um valor muito mais baixo Para a compra do prédio Para a desapropriação Do prédio No Campolim Então eu pediria Oficialmente Aqui ao senhor presidente Que avaliasse Na consultoria jurídica Como fazer Para acionar A prefeitura Que negou Um documento Público Para uma vereadora Que pediu Essa documentação Para estudo E para fiscalização E não é um assunto Pequeno não É um assunto Que hoje A cidade De debate Que está no GAECO Que os funcionários públicos Estão sobre investigação Pois não Vereadora Obrigada pela parte Vereadora O que a senhora traz É muito grave Ocultar documento É algo gravíssimo Para a Câmara Vereadora Uma autoridade Sendo vereadora Que um dos nossos Papéis principais Nessa casa É fiscalizar O governo municipal Fiscalizar Como o governo Como o dinheiro público Está sendo utilizado Quando tem Já é público também Está sendo investigado Pelo GAECO Tem várias reportagens Tem prova disso Que houve Um superfaturamento Na compra De um prédio público De 10 milhões Se eu tivesse os dois laudos Um diz que o prédio Custa 29 30 mil reais E outro que custa 19 Vamos chamar os dois Profissionais Da prefeitura municipal E fazer a comparação Só mandaram um Aquele superfaturado Que o próprio funcionário Disse que é falso Mas é interessante Prefeitura que não tem Agora tem que verificar Como sumiu esse papel Porque teve Tem informações Que foi feito Esse laudo De onde está Subtraído Do processo É terrível Sumiu Vereadora E daí se fala Como que isso acontece Numa prefeitura Eu acredito Por isso que a gente Defende Que seja digitalizado Todos Tenha transparência Isso daí Vereadora É para estar público Ter transparência Vereadora Preciso dar uma informação Para a senhora E até para os outros Vereadores aqui Na CPI ontem Teve uma informação Muito interessante Muito interessante Porque para fazer Uma avaliação Tem que ir no prédio Certo? Sim Presumir que o secretário De educação Visitou o prédio Para ver se ele era De fato adequado Para a secretária De educação Não consegui tirar Uma palavra dele De fato Que ele tivesse visitado O prédio Mas um funcionário Aqui da prefeitura Um fiscal Sempre que você faz Uma desapropriação Seja de um terreno O fiscal tem que ir lá Para ver se está tudo Em ordem com aquilo O terreno O prédio Vai alugar O fiscal vai lá Para ver se está tudo Em ordem A senhora sabe Que tinha empresas Trabalhando dentro do prédio Até há pouco tempo atrás? Por quê? Porque o prédio Estava alugado Para outras pessoas Para outras empresas Depois de comprado Sim, senhora E por isso que ainda Não foi ocupado Pela secretaria O fiscal disse aqui Que ele não foi permitido A ele entrar O fiscal da prefeitura Depois da desapropriação Está percebendo? Que acordo foi esse, vereadora? Está percebendo, vereadora? O que a prefeitura Alguém ganhou com isso? O cidadão simples Que cumpre o dever dele Como funcionário público Foi fazer Ah, é apartamento de patrimônio A prefeitura desapropriou O fiscal vai ver Se está tudo em ordem Se o prédio está em pé Não, foi impedido De ele entrar Por quê? Porque o prédio Estava alugado Para várias empresas Saber? Não saber essa informação Que absurdo Ah, depois veio Um outro funcionário Que falou Talvez tenha sido Feito um acordo Para que eles saíssem Eu espero, vereadora Que todos esses fatos Sejam trazidos Para a investigação Olha, essas empresas Ficaram lá, vereadora Até mais ou menos Agosto do ano passado Sim E o prédio A desapropriação Foi feita lá No final de 2021 E daí a pergunta Por que demorou Tanto tempo Para ocupar A Secretaria da Educação Ocupar o prédio Que foi comprado Essas empresas Estavam pagando aluguel Para quem? Para o antigo proprietário Ou para a prefeitura municipal? Esses documentos Estão levantados? O fiscal colocou aqui De forma muito simples Eu não pude entrar Para fiscalizar Porque tinha A empresa não me impediu Me impediu de fiscalizar Não acredita? Importante Essa questão É uma regularidade Atrás da outra Que vai aparecendo Supressão de documento Eu gostaria de comunicar As duas vereadoras Que o tempo Agradeça Importante A segunda Não, não É dois tempos Só, vereador Infelizmente Eu até espero Vereadora Que o presidente Dessa casa O vereador Cláudio Que tenha Um papel também Fiscalizador E faz isso Também Nessa casa Que possa dar Entrada a esse documento Que foi solicitado Não sabia Que havia essa possibilidade Pela casa É importante saber Qual é a providência Que a Câmara vai tomar Isso que eu peço Publicamente ao senhor Qual é a providência Que a Câmara Nós vamos comunicar Depois da prefeitura Se há esse documento Porque eu não vi o documento Eu não sei se tem o documento Então Presidente Eu estou falando Para o senhor Que tem o documento Eu não estou inventando Não, jamais Vossa Excelência Então, por favor Uma vereadora De vários mandatos Deputada federal Jamais Inventar um assunto desse Mas se tem esse documento Porque, pessoal Agora, se não mandar Para nós Sabe para quem Vai ter que mandar Isso é obrigatório O Gaeco está fazendo Essa investigação Então, lá Vai ter que apresentar Esse documento Tem que aparecer Esse sumiu Não é? Então, porque Um documento Se é público Não pode E o Gaeco está lá Então, eu quero Cumprimentar O meu amigo Betinho Hoje fazendo aniversário Betinho Que Deus abençoe Muitos, muitos anos de vida Presidente Eu espero uma resposta Oficial da mesa Da Câmara Sobre isso Eu coloco Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado o requerimento Da nobre vereadora Yara Bernard Próximo requerimento É o 043 2023 Da vereadora Fernanda Garcia Solicitando do Executivo Informações sobre o sistema De ciclovias De Sorocaba Eu coloco Em discussão Com a palavra A autora Do requerimento Fernanda, por favor Obrigada, senhor presidente Bom dia a todas E todos Que acompanham A nossa Sessão em casa Ou que vão rever Eu tenho aqui Um assunto muito importante Quero falar com quem Anda de bicicleta Quem utiliza a bicicleta Seja para ir ao trabalho Vereador Para o lazer Para o passeio Com a família Que são chamados Ciclistas Que usam para o lazer Como até um esporte Que é importante E tem a pessoa Que usa Pela questão Do alto valor No transporte Para se locomover Para o trabalho Então a gente tem Diversas categorias Mas todas Necessitam De uma qualidade Na ciclovia Seja iluminação Seja a pintura Da ciclovia Que não seja escorregadia No dia de chuva Seja os buracos Que precisam ser Tampados E precisar haver Manutenção Nas ciclovias E é essa questão Que eu trago Hoje Para esse plenário Nós tivemos Denúncia De alguns Algumas pessoas Que utilizam Sobre o plano Diretor Da cidade Que trata Sobre a mobilidade Esse plano Diretor Vereador Teria que ter Ele foi Aprovado Em 2016 A lei É 11.319 Está previsto Até 2027 E tem uma meta Para a cidade Uma meta De trazer 235 quilômetros Na cidade Hoje Sorocaba Tem Metade disso Em quilometragem E mais Essa pessoa Quem utiliza Vem nos informando Não só Através Quem utiliza As ciclovias Mas também As pessoas Que estão aí Através Das redes sociais Desculpe Nós tivemos Informação Pelos jornais Que ciclovias Foram retiradas De vias públicas E com o BRT Nós tivemos Também isso Onde havia Ciclovia Foram Exterminadas Então nós temos Aí o questionamento Com o BRT Qual que era a função Era ampliar As ciclovias Também nessa construção O que não houve Nós temos Também uma outra Denúncia Muito importante Nós temos Aí Em Sorocaba O Comutran Que é O Conselho Municipal Do Transporte Esse conselho Teoricamente Deveria ter Todos Que utilizam O sistema De transporte Cidade Incluindo Também Os ciclistas Quem utiliza As bicicletas Como veículo De locomoção Deveriam participar Desse conselho Municipal Do transporte Só que eles Não estão Participando Então é uma demanda É um questionamento De pessoas Que gostariam De estar Para opinar E contribuir Com a cidade Então é um levantamento Que nós também Estamos encaminhando Para a secretaria Aqui eu estou Verificando Que nós temos Aí Atualmente Registrado 110,80 km De ciclovias Então a gente Tem Aí tem Um pouco menos Da metade De ciclovias Que deveria ter Na cidade E uma preocupação É a qualidade Por isso que a gente Está trazendo Esse requerimento E aí uns questionamentos Que eu gostaria Trazer Principalmente Quem está Em casa E se você Que está Em casa Utiliza As ciclovias Entre em contato Com a gente E até se puder Tirar foto Do local Onde está Com problema Manda para a gente Que a gente Vai questionar A secretaria Da CEP Que é responsável De transporte A primeira pergunta Que nós trazemos Nosso requerimento Que é um meio De questionar A secretaria Quais medidas Foram tomadas Pela prefeitura Nessa gestão 2021-2022 No sentido De cumprir Com as metas Do plano diretor Transporte Urbano e Mobilidade Sorocaba No que diz respeito As metas Estabelecidas Para ciclovias Especificar Quais foram As ações Tomadas Conforme os pontos Previstos No plano diretor Uma vez Que no plano diretor Vereador Está ali Dizendo Que precisa Ampliar Que tem uma meta Até 2027 De 235 Km De ciclovia Um outro Questionamento É sobre o plano De manutenção Da malha Cicloviária Existente E proposta De pavimento Uma outra É sobre melhorias Das condições Existentes Nas ciclovias Iluminação Como eu falei Sombreamento Sinalização Integração Com outros Modos de transporte E com a cidade Expansão Do sistema Integra Bike Como você vai ter Um programa Integra Bike Sendo que a ciclovia Não dá condições Para utilizar E até de conexão Eu tirei meu cartão Eu tenho o cartão Já de Estava fazendo Registro No Integra Bike Que eu quero utilizar Esse serviço Minha meta Esse ano É também Ser uma Mais assídua Uma Ser uma ciclista De repente No futuro Mas começar já Cede o tempo Obrigada Os vereadores Cederam o tempo Já lhe passo a palavra Vereador E uma meta E como eu Várias outras pessoas Têm interesse Não só pela saúde Mas também Está aí Conhecendo Se conhece Pontos da cidade Que não conhecia Então É um espaço Também De você conhecer Um pouco mais A cidade De estar Utilizando Principalmente Como trabalho Construção De pontos De apoio Em ciclovias Muito Extensas E afastadas Então Isso é uma outra Questão Que a gente traz E o programa De passeios Ciclistas E políticas De vestuários Que seria Uma alternativa Para quem utiliza Ou tem interesse Em fazer Tem um local Para trocar A roupa E colocar Uma calça Ou tênis Para fazer Para utilizar A bicicleta Logo após O trabalho Então Essas são Uma das questões Que a gente traz Apontar Qual a previsão Orçamentária Na lei Orçamentária Do ano De 2023 Para cumprir As metas Do plano Diretor Transporte Mobilidade Sorocaba No que diz respeito As metas Estabelecidas Para cicrovias Então Tem muita coisa Que Sorocaba Deveria cumprir E não está O primeiro Que pediu a palavra Foi o vereador Luiz Santos Presidente Depois o Péricles Depois o vereador Vitão Tem o vereador Rodrigo Treviso Vereadora Antes de tudo Cumprimento Pelo Pelo Requerimento E dizer Que Só acrescentando Que nós temos A segunda Malha Cicloviária Do Brasil Correndo risco De perder isso Eu acho que até Perdemos o vereador Só perdendo Para o Rio de Janeiro Que não é contínuo O Rio de Janeiro Eles somaram Os pedaços No Rio de Janeiro Eles somaram Os pedaços De ciclovias Aqui A maior parte Das ciclovias São contínuas Ou seja Você pega De um bairro Para outro Você vai Sendo que A melhor delas É a que liga A cidade De Sorocaba A Votorantim Porque ela é basicamente É plana É uma ciclovia Que ajuda Todo mundo A trabalhar No entanto No entanto Eu sempre penso assim Mais difícil Que fazer É manter Não adianta Ter uma enorme Malha cicloviária Se ela não tem Manutenção Por isso Que a gente Patiza Eu estou por isso Eu parabéns Esse é o seu requerimento Porque quando você anda Aqui nos lugares Mais centrais As ciclovias Estão boas Estão cuidadas Precisando ainda De atenção Por exemplo A iluminação Daquela ciclovia À beira do rio Sorocaba Que faz a ligação Com o Votorantim A gente vem Cobrando Há Anos Porque ali É perigoso Muito perigoso Nós temos Muita gente ali Morador de rua Que fica ali Às margens Não é E a gente Vem cobrando Isso Agora outra coisa A fiscalização Com o advento Dessas bicicletas Elétricas Nós precisamos Tomar cuidado Que desenvolve Uma velocidade Alta Ela não pode Utilizar ciclovias Porque as ciclovias Também São de pedestres Isso é uma discussão Importante O vereador Tem que trazer Então precisamos Seria bom ter acrescido Essa fiscalização Porque eu já vi Até motos Andando em ciclovias E até com buraco Na ciclovia Como está aí muito rápido Pode cair O correto é que seja Utilizado aí De forma adequada Então é preciso que haja manutenção Então é preciso que haja manutenção Fiscalização Esse cuidado Porque é o melhor lugar para que não só Não só O ciclista Mas a gestante O idoso A pessoa que precisa fazer Caminhada por orientação médica O melhor lugar é a ciclovia Que também é uma pista de pedestres Agora eu fico pensando Eu estou cobrando A continuidade Da ciclovia Nos nossos viadutos Que infelizmente Ninguém pensou Em deixar Espaço Para o pedestre E para o ciclista Inacreditável Vereador Algo assim que eu O governo municipal O senhor é base do governo E o senhor traz essa preocupação Porque exatamente É inacreditável Inclusive nos novos viadutos Para que haja Mas é assim Eu deixo o meu tempo aí Já acabou os dois tempos Ai meu Deus Vereador Vitão Vereador Péricles Queria falar Mas não tem tempo Nem os três segundos Mas é isso A gente traz aí também Eu não comentei A inclusão de ciclistas Na composição do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito A gente está solicitando Que haja essa inclusão Essa possibilidade Uma vez que eles fazem parte Também E contribuem Podem contribuir muito Com essas observações Senhor presidente Eu peço pela aprovação Desse requerimento Uma vez que ele tem Uma importância Que trata aí Das questões Das ciclovias E as condições Para os ciclistas E as pessoas Que utilizam de bicicleta É encerrada a discussão Coloco em votação Os vereadores concordam Permanecem como estão Aprovado O próximo requerimento É o Próximo requerimento É o 02 Do vereador Rodrigo Do Treviso Solicitando Executivo Informações Sobre a falta De profissionais A auxiliar de educação Eu coloco em destaque É em discussão Bom dia Bom dia a todos A gente vem com esse requerimento Devido a muita reclamação Dos cuidadores Dos auxiliares Que tomam conta Daquelas crianças Nas creches Então a gente está Com um déficit Muito grande Nas escolas Nas creches E a gente vem Nesse requerimento Ver se tem Qual a solução Que a prefeitura Vai dar Nesse caso A gente vem pedindo Quantos auxiliares De educação Tem Nas escolas Qual é o déficit Que tem hoje Quantas Qual as medidas Que a prefeitura Está tomando Então Devido a tanta Reclamação Que está chegando A gente tem escola Que tem 15 crianças E um ou dois Cuidadores Crianças Até com deficiência Então a dificuldade Que hoje existe Em Sorocaba É gigantesca Para tomar conta Eu acho que humanamente É impossível A gente ter uma pessoa Para tomar conta De 15 crianças E aí se pega Crianças com deficiência Que é mais difícil A gente tem que ter Um carinho maior Um cuidado maior Para a gente Estar tomando conta Então a gente Vem pedir Uma solução Da prefeitura A respeito Desses auxiliares Da educação A vereadora Iara Presidente Vereador Ontem eu participei Aqui de uma CPI Que apura Gastos Milionários Uma compra De um prédio Superfaturado Para a área Da educação No Campolim E agora A gente se depara Aqui com os problemas Mais básicos Nas escolas Mais básicos Não tem os profissionais Devidos para cuidar Das crianças especiais O centro de referência Da educação De onde a secretaria De educação Quer sair Era para isso Foi criado para isso Para formar professores Para ter profissionais Especializados Em atender Essas crianças E suas famílias Atender com regularidade Com profissionais Especialistas Formar professores Dar cursos Principalmente Nesta área O prédio Foi todo construído Para isso Foi ocupado Pela secretaria De educação Hoje Nós temos Assim gastos Milionários Na educação Que a CEDU faz A secretaria De educação Mas não tem O básico Profissional Especializado Ou um auxiliar Um cuidador Um cuidador Que muitas vezes É contratado E não recebe Nem a formação De vida Para cuidar Das crianças Que precisam De cuidados Especiais Eu fui Numa creche CI20 Viu vereador Donizete Tem 11 crianças 11 crianças Tinha um cuidador Os professores Assim Correndo Eu vi Para lá e para cá Para cuidar Dessas crianças No pátio Algumas Que tem que ter Uma atenção Assim Junto Com ela O tempo inteiro Para alimentação Tem um módulo Tem um módulo Tem algumas Que precisam Do cuidador O tempo inteiro Com ela Ô vereadora Não tem uma lei Não tem uma lei Estadual Ou federal Que é obrigado É um cuidador Para duas crianças Não tem legislação Esse módulo Eu digo que é um módulo Na prefeitura Às vezes a criança Precisa de um cuidador Só para ela Às vezes ela cria O vínculo Com esse cuidador Ele é demitido É mandado para outra escola Essas crianças Precisam desse vínculo Afetivo Que muitas vezes Ela rejeita Mas com o tempo Ela vai aceitando E eu vi Depoimento de mães Que falam Como a criança Evoluiu na escola Porque estava Com aquele cuidador Porque estava Na convivência Com as outras crianças E aí você começa O ano letivo Sem esse tipo De profissional Qual a explicação Para isso O senhor pergunta Eu também pergunto Qual a explicação Para isso De não ter Esses profissionais Selecionados ainda Aí põe um estagiário Um menino e uma menina Que está fazendo O primeiro ano Talvez da pedagogia E que não recebeu Formação nenhuma Para cuidar De uma criança especial Então nós precisamos De fato Que as escolas Estejam com os módulos Completos Quando começar a aula O que faz uma escola Que tem um cuidador E onze crianças especiais Faz o que? Que não tem funcionário Na secretaria Que pede inclusive Que o cuidador Que o estagiário Vá para a secretaria Cuidar Que não tem Não tem um porteiro Que muitas vezes Não tem nem o Vigia ainda O que a secretaria De educação Está fazendo? Faz gastos milionários Mas não põe O profissional mínimo Devido Que ganha Que ganha Um salário baixíssimo Inclusive Sem contar Vereador A gente já começou O ano letivo E tem crianças Esperando vaga ainda Senhora sério o tempo? Claro A gente tem crianças Esperando vaga Esperando vaga Então já faz uma semana João Começou a aula Faz uma semana E ainda Essas crianças Não começaram ainda É lei Que elas sejam atendidas É lei Que ela tenha Cuidados especiais Que tenha especialistas Que deem o laudo Que acompanhem Essa criança E na escola Pelo menos Um cuidador Isso deixa Os diretores E os professores Em desespero Sabe? Porque tem que Tem que dar jeito No que acontece Põe duas ou três Crianças especiais De uma classe E não tem nenhum cuidador E faz o professor Milagres Por favor O tempo é seu Presidente O vereador Périx Deu alguma resposta A senhora Bom dia Senhoras e senhores Vereadores Autor do Requerimento É Rodrigo Só para Para reforçar Esse tema Desde 2017 Estou trazendo aqui Também com Requerimento E isso que a Vereadora Iara Falou Vossa Excelência Já está começando A acompanhar Também Como funcionam As coisas Aqui na Ou melhor Ali Na prefeitura A gente Fica indignado Porque Quando trata De criança Chega a ser É o futuro Chega a ser Maucaratismo Sabe? Assim Quando não dá Atenção Para a criança E Em especial As crianças Que precisam De algum cuidado Especial Eu estou Trabalhando Nessa área De autismo Agora Legislando Sobre isso Estudando Bastante E A gente Vê Muitas crianças Precisando Desse acompanhamento Nas salas De aula E Infelizmente Não tem condições De Nem de Acompanhar Recebi um relato O mais recente De uma avó A avó Preocupada Com netinha Que tem autismo E que não Vai conseguir Ir para a sala Porque não A sedu Não mandou Ainda o cuidador Essa questão De gastos Milionários Que a vereadora Faz isso acontecer Lá no final Do ano E faz esses gastos Milionários Exemplo Esse Esse prédio Esse prédio Um gasto milionário Aqueles livros Gasto milionário Eu lembro que Na questão Daqueles livros A culpa É dessa casa Aqueles livros Lá Se a gente relembrar Sabe por quê? A prefeita Na época Tentou comprar Um prédio Que era do SAI Para o dinheiro Ficar dentro da cidade A casa Foi lá E derrubou Essa compra Lembra disso A casa derrubou Essa compra Através de um decreto Aí ela teve que Comprar outra coisa Para gastar o dinheiro Mas isso aí É uma administração É mal planejamento Do dinheiro público A vereadora Ela está aqui falando Nem tem A de se Concordar Né Parece que vai empurrando Salatiel Salatiel é É entendedor Da área também É sindicalista Entende bastante Dessa área Parece que vai empurrando Com a barriga Todo ano Vamos fazer o que é Que tem que fazer aqui Que é o beabá Vamos comprar aqui Umas camisetinhas Vamos comprar Meia dúzia de giz Ali Para as professoras E acabou Vai fazer a manutenção Na caixa d'água Nem nas caixas d'água Estavam fazendo manutenção Eu tive que mandar Emenda impositiva Para comprar engate rápido Para a caixa d'água É inacreditável Pensar que um vereador Ou uma vereadora Tem que mandar dinheiro Para fazer isso Né Luiz Santos Engate rápido Faltou água na escola Como é que vai abastecer a escola Caminhão pipa Chega lá Vai fazer o que? Vai botar a mangueira por cima? Não é assim E a verbinha Vereador É A verbinha que vai Para a manutenção Das escolas todo ano Agora mudou É uma vergonha Agora mudou Porque agora tem uma lei Que foi iniciativa Da vereadora Iara Inclusive Que foi encampada Na legislatura passada Não sei se foi encampada Não me recordo isso Mas o dinheiro Agora tem um plano Dinheiro direto na escola Um nome assim né Plano dinheiro direto na escola Que vai facilitar Para as diretoras Fazerem essas manutenções Mas ainda assim Mas ainda assim É insuficiente É insuficiente Parece que não quer Não quer dar o devido valor Para a escola E eu não estou falando Desse governo aqui não gente Estou falando É histórico Todo ano Sobrava dinheiro Uma vez eu fui fazer Uma fiscalização lá No depósito Eu sei do meu tempo Tem tempo ainda Não sei Perdão Se eu pudesse É de tempo Não sei se acabou Já foi os dois tempos Já Então só para finalizar Com a sua permissão Presidente Uma vez eu fui fazer Aquela fiscalização Tipo um almoxarifado Tinha tanto Retroprojetor Esses negócios Não é retroprojetor É esse pano Sabe Esse negócio Que vai no fundo Essa tela Essa tela Mas tinha tanto disso Aí eu perguntei O que é isso daqui Ah é para as escolas Fui Mas Para que Vai pôr isso aqui Como Isso não tem nem Nem giz Muitas vezes em uma sala Mas para você ver Como que Precisa gastar o dinheiro Olha que maluco Falta de planejamento Por que que em vez De gastar dinheiro com isso Não vai contratar Cuidador É tão simples É tão simples Para mim parece muito simples Eu posso estar falando Eu não acredito Estar falando uma besteira aqui Porque dinheiro tem Falta só vontade De ir lá e contratar Obrigado A administração O presidente Obrigado Presidente Dá para um Tem que dar para outros Então a gente É encerrado Só corrigir uma fala minha Eu falei que volta para Brasília Mas 25% do dinheiro É daqui mesmo Não volta Só que tem aquele negócio De Não Tem que ter aquele gasto mínimo Com a educação Se não gastar o mínimo Com a educação Pode ser até caçado Um prefeito Por conta disso Por isso que corre Para fazer essas compras No final do ano Mas também tem Uma parte que Que não é daqui Mas só para deixar claro Minha fala É que eu na empolgação Falei que voltava a tudo Mas fica aqui também Obrigado vereador Obrigado presidente É encerrar a discussão Coloco em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Questão de ordem Vereador Senhor presidente Eu pedi a gentileza Tem um requerimento meu Que está em destaque Ô Fábio Pega um número para mim Eu não estou achando Aqui nessa outra lista Eu marquei ele aí Está em destaque Eu ia pedir Por gentileza Ele já está destacado Eu gostaria que Inverter a pauta Na próxima sessão É o requerimento 167 Ele está em destaque Eu gostaria que o presidente Colocasse em votação Se a gente conseguia mudar A pauta Para a próxima sessão É inversão Pode Pode sim Antes de votar em bloco Pode ser destacado Entendeu? É uma prioridade Está em destaque Eu coloco É em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Obrigado Eu gostaria de colocar Em votação Os requerimentos Não destacados Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Os contrários Que eles Estão aprovados Respeitando os destaques Os vereadores Quiserem destacar Alguns Pode falar direto Com a Tiziane Para poder fazer o destaque Só para confirmar Eu pedi a inversão Desse O 167 Para a gente poder falar Já foi feito Já foi feito Obrigado Obrigado O senhor está bem rápido Obrigado Gostaria de cumprimentar O ex-vereador desta casa O Arthur Lara Bom dia Arthur Fique à vontade Obrigado pela presença Um abraço Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu, durante essas duas últimas sessões, depois que retornei do Nordeste, eu, com a sua anuência, eu vim num estado gripal muito forte, então, fui à médica, a médica me recomendou que eu me mantivesse afastado dos grupos, falei do meu trabalho, e fizesse o exame, os testes de Covid. Então, eu fiz, tanto de nariz quanto de garganta, e, graças a Deus, foi dado como negativo. Eu trago depois para quem desejar ver. E agradeço a compreensão dos colegas, mas continuei participando mesmo online. Viu? Cadê ele? Não, não está aqui. O Vitão, que eu ia falar diretamente com ele. Sem perder a participação dentro do nosso processo legislativo. Obrigado, senhor presidente. Essa é a importância do trabalho online, em vários setores, porque, na hora que a pessoa precisa, ele poder usar, não é, vereador França? Porque, muitas vezes, a pessoa, que nem vossa excelência mesmo, estava com a recomendação médica para não ficar próximo aos grupos, porque é uma preocupação do senhor, e com a casa também, isso, eu parabenizo vossa excelência de ter essa preocupação com os colegas aqui também, para poder ficar um pouco mais distante. Então, esse é o trabalho e a hora que precisa. Muitas vezes, alguns aí não entendem, ou a imprensa, que nós fazemos isso para poder ficar na casa lá, igual alguns falam, na piscina, é uma coisa do outro mundo. Então, aqui, nós temos essa possibilidade, não só esta casa, mas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, no Judiciário e, agora, a telemedicina também. Então, isso vem para... nós temos que evoluir. Até um pé vermelho que veio de lá hoje está sentado aqui na presidência. Não é verdade, doutor Hélio? Nós temos que evoluir. Então, é assim que é a vida. Então, nós podemos... Então, quero... Luiz, e graças a Deus, deu o teste, deu o negativo, que Deus abençoe, e vamos continuar trabalhando. Tendo o número regimental, ficar aberto nossos trabalhos para a hora do dia. O primeiro projeto é o projeto de resolução 2022 do vereador Fábio Simoa, que altera o artigo 80, capítulo, e acrescenta o inciso 1º, inciso 2º, e altera o artigo 8.5, capítulo, e acrescenta o inciso 1º e 2º. Remunera o parágrafo único. Eu coloco em discussão... Tem uma questão de ordem, o vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereador Fábio Simoa, que ocupa a tribuna, vereador Aziara e Fernanda, e todos os demais vereadores. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir uma avaliação, com todo o carinho de vossa excelência, da mesa e dos demais colegas, com todo o respeito que tenho ao vereador Fábio Simoa, mas o vereador Fábio Simoa, no afã da proatividade dele, se ímpeto de querer trabalhar, de aprovar leis, etc., e tal, ocupando a presidência da mesa, na última sessão, ele fez um requerimento verbal, pediu para porrogar e colocou em votação. Embora o nosso regimento seja omisso, mas a tradição, sempre que observamos aqui, é de que, uma vez presidindo a mesa, sempre o presidente passa para um outro colega o encaminhamento. Então, se vossa excelência, os demais componentes da mesa e os demais colegas aqui presentes concordassem, eu gostaria de que fosse desconsiderado os 20 minutos da última sessão, que o vereador pudesse começar a explanar o projeto dele do início, inclusive com os 15 minutos, prorrogava por mais 15 que ele tem, com duas preocupações apenas que tenho. Primeiro, de não deixar a lei, que certamente, de acordo com a importância que ela tem, será aprovada, frágil. E, segundo, para que ninguém mal intencionado futuramente possa contestar, embora sem fundamento, improbidade da parte dessa casa de leis. Então, se vossa excelência, juntamente com a mesa, o colega, com todo o respeito que tenho a ele, concordasse, até também, viu, presidente, que estava uma sessão muito tumultuada da última vez. Eu não consegui prestar atenção direito, estava muita confusão, acho que a casa de leis só ganharia se nós pudéssemos começar do início essa discussão. Se por um acaso for possível, eu agradeço, se não, agradeço mesmo assim a atenção de todos. Obrigado. Eu acato o pedido de vossa excelência e, para ficar mais democrático que ainda, eu vou colocar em votação, porque, haja visto que pode ocorrer, porque o vereador, naquele momento, mesmo ele sendo o autor, ele estava presidindo a sessão, então ele não poderia, né, igual eu falo, no nosso regimento não fala, mas é o costume... Eu não intercorri, mas não fala. É, não fala, mas é o costume que o presidente sempre coloca para um outro vereador, porque senão é uma tradição, é a palavra certa. É, então eu coloco em votação o requerimento verbal do vereador brasileiro para que nós possamos, para não ter interpretação lá na frente, que nós vamos aprovar esse projeto, para que ninguém possa amanhã, depois de entrar na justiça, falar que foi feita uma prorrogação irregular. Então, eu coloco em votação. E já antecipadamente, eu deixo os meus 15 minutos a mais para a vossa excelência utilizar 30. Obrigado. Agradeço. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanecem que nós estamos aprovados. Vamos, o vereador agora tem a palavra, votando uns 15 minutos normal, desde o princípio, como diz o Caetano. Agradeço, presidente Cláudio, sempre ponderado. Agradeço ao doutor Helio Brasileiro, vereador também. Assim, só para a gente, para a população entender, de uma forma como o próprio vereador, é uma questão de tradição, é uma novidade que não é, para não dar futuramente qualquer abertura de qualquer situação. Não é errado, não é também incoerente, mas também, de uma forma tradicional, foi uma renovação meio sem querer querendo, mas foi, que a gente viu que não existe no regimento, mas, para a gente não dê nenhum problema futuro, vamos iniciar, como todo mundo ganha, como foi falado agora também, os requerimentos destacados. Mas foi uma novidade também, você pediu, no caso do vereador Fausto Pérez, ele solicitou a mudança de pauta para outra sessão. Eu não conhecia esse sistema, mas também ele não fala nada sobre isso. Mas, nesse caso, também é uma novidade do nosso regimento, que a gente não conhece, mas... Mas, nesse caso, a sessão não tinha ainda terminado aquela parte e ele pediu a inversão de pauta. Se tivesse tempo, poderia começar a discussão. Como não tem tempo, ele permanece em primeiro e vai para a próxima sessão. Houve votação. Houve, o presidente pediu a votação. Mas é inversão. Isso, é inversão. Mas vamos dar seguimento ao projeto. Agradeço a todos os vereadores, agradeço ao presidente, que as novidades e situação de regimento é importante. E, falando de regimento interno, esse projeto trata totalmente do regimento, que é um projeto de resolução 22.022, que altera o artigo 80 do CAPT e acrescenta os parágrafos primeiro e segundo. O artigo 85 do CAPT acrescenta o parágrafo primeiro, parágrafo segundo, remunera o parágrafo único, que passa a ser o parágrafo terceiro, que cria o artigo 85-A. Com seus parágrafos incisos, altera o artigo 89, cria incisos, todos da resolução número 322, de 18 de setembro de 2007, do regimento interno da Câmara Municipal de Sorocaba. A gente fala aqui um pouco grego, a população não entende dessa forma. Mas, resumindo, antes da justificativa do projeto e antes de fazer a leitura dos artigos, o que ele fala? Ele trata do regimento interno, da apresentação de projetos coletivos. Situação essa que, no momento, no município de Sorocaba, não acontece. Essa justificativa do projeto, dessa resolução, ele pretende alterar alguns pontos e acrescentar alguns regimentos internos desta Casa, que vai trazer mais importância para as discussões no nobres pares. O presente projeto é de suma importância para a efetivação máxima, no caso, dos Estados democráticos de direito no município de Sorocaba. Mas, como o público notório, que proposituras importantes para a efetiva implantação dos princípios e garantias constitucionais, por vezes, demandam medidas impopulares. Por vezes, contra majoritárias ou, ainda, eventualmente, por ser medidas populares e aclamadas pela grande massa. Mas, em alguns casos, não são desagrados a minorias e detentoras de grandes poderes ou privilégios odiosos, de modo que, com essas situações, podem colocar alguma iniciativa ou propositura relevante para a cidade de Sorocaba. Uma delas, que a gente fala aqui, a Câmara, a LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, Os projetos são coletivos também, podem ser apresentados, como já usei o exemplo, vereador Saratial, da Cannabis, terapêutica, onde foi apresentado por vários deputados, aonde foi sancionado pelo governador, agora, Tarcísio de Freitas. Outras proposituras também relacionadas à segurança pública, ou outras também relacionadas à questão que fica impopular, no sentido que a gente tem nosso trato com a população, são projetos também da Câmara Municipal de São Paulo, da capital. Lá existe o coletivo, não com a autoria, como já existe aqui. O fato é que muitas proposituras, em que, pese seres necessários, a sua simples iniciativa pode também expor a integridade física ou mesmo a vida do vereador ou vereadora, que teve a coragem de trazer o Parlamento sorocabano. E frisa-se, por muitos e muitos dados, discussões, seres de primeira importância, há o exemplo de denúncias, projetos de lei, endurecedores contra condutas lesivas, também o aerário municipal, requerimentos para apurar possíveis ilicitudes por partes de outras situações. A gente também vai poder fazer requerimento também em coletividade, como qualquer outro projeto de lei, requerimento, audiência pública, sessão solene, requerimentos verbais, todos em coletividade. Ele não tem um coautor, ele é coletivo. De toda sorte, saiba que o objetivo desse projeto encontra amparado dentro do próprio regimento interno. Há o exemplo do artigo 3º, que diz o seguinte, o artigo 94, os projetos deverão ser, 3º, assinados por seu autor ou autores. Nessa esteira, é sabido que no ordenamento pátrio também encontra-se respaldo no projeto de resolução sobre análise, visa analogia do que ocorre, por exemplo, ao Poder Judiciário brasileiro. Na versão que a gente fala, Tupiniquim, da figura muito existente em outros países, que são os chamados de Instituto do Juiz Sem Rosto, que dá o quê? Que define, por imposição da Lei nº 2.694, 2012, veja que esse Instituto visa garantir a integridade física e pacífica dos magistrados, que atuam em determinados casos sensíveis, que envolvem, sobretudo, crime organizado. Então, a gente vai apresentar projetos de forma coletiva para trazer segurança, trazer coletividade, e isso vai trazer mais segurança para todos. Vejo que esse tipo de mecanismo, como a figura do Juiz Sem Rosto, objetiva segurar a independência funcional, que é um dos agentes públicos nessa analogia aos magistrados, que passam a julgar de modo coletivo casos que o ordenamento postos assim permite para assumir, mudir aos agentes públicos das melhores condições de bem servir o interesse público primário e melhor zelar pela coisa pública. Então, eu não vou ler toda a justificativa, mas, resumindo aqui esse projeto de lei de resolução, que foi interessante, vereador João, iniciamos uma discussão aqui anterior que no projeto de resolução não existia uma figura. Então, tomamos esse cuidado e iniciamos novamente o projeto, a discussão, para não existir nenhuma dúvida futura, para não deixar o que pese o projeto, o projeto não fique fraco, no caso, possa futuramente acontecer algum problema futuro jurídico. E também outras situações aqui que acontecem, que intercorrem dentro do Legislativo Sorocabano. Essa importância dos projetos de resolução, vereador João, nosso líder, porque melhora as discussões, as discussões são mais amplas, foi o caso nos projetos deste vereador de resolução, foi a questão das moções, que diminuímos o tempo de discussão, como o vereador, eu sei que o vereador foi um dos que não aceitou naquele momento, mas depois viu que o projeto ele deu mais celeridade e oxigenou as discussões aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Diminuímos, não incentivamos, o incentivo dos projetos é de cada vereador, a iniciativa de projeto é de cada vereador e cada vereador apresenta da melhor forma possível. Mas os projetos de resolução são importantes para isso, para oxigenar todo o trabalho dentro do Legislativo Sorocabano e para trazer a maior credibilidade e a maior transparência para o cidadão. Presidente. Bom dia, V. Exª. Bom dia, V. Exª. Bom dia aos vereadores e vereadoras, que não têm unidade para lá ainda em tribuna e mesmo em aparte. Um bom dia a todos que nos assistem, a toda a equipe também de suporte aqui da Câmara. Meu bom dia a todos. Vereador, mas sintetizando tudo o que a V. Exª falou, vamos resumir. V. Exª está alterando o regimento interno através de um projeto de resolução, onde um projeto de lei pode ser de um único autor, de dois autores... Ou coletivo. Ou coletivo, que pode ser X número de vereadores. É exatamente isso. Isso. V. Exª está acrescentando o coletivo, que é de dois, de mais de dois vereadores. Uma dupla ou mais de dois, que seria o coletivo. A dupla ou de mais de dois, porque aqui fala, aqui no parágrafo primeiro, já tem de dois. Dois. Isso. Dois, dupla e coletivo. Então, tem. É que seria o autorismo. Individual, dupla e coletivo. E agora é o coletivo. É isso. É isso. Resumindo todo o... E V. Exª, inclusive, indica quem são a iniciativa, que é da mesa, normalmente, é coletiva. Pela mesa, diretor. Isso, eu cheguei... Da comissão, e daí de iniciativa popular. Iniciativa popular. Isso. Iniciativa popular, ela tem que partir também da... Isso. Isso que a gente fala, iniciativa popular, como já é. Ele vem, parte da iniciativa, mas tem que ter um vereador que vai representar... Que pode ser individual um, dois, ou coletivo acima de dois. Ou coletivo. Traduzindo, é isso. V. Exª, excelência, queria acrescentar... Até porque seja um pouquinho pedagógico para as pessoas que estão nos assistindo. Por isso que eu ia chegar nessa parte, dessa parte mais teórica, mais explícita e mais clara, é que toda essa parte, nossa técnica, que é a questão jurídica... Técnica legislativa. Técnica legislativa. Mas, de forma resumida a isso, existe aquela condição de que, caso vereadores que estão de forma coletiva, que está aqui no projeto, algum não esteja de acordo e saia, aí ele pode também, de forma, sair. Então, se tem cinco e não concorda com o projeto, de forma que ele está tramitando no Legislativo Sorocabana, ele pode sair daqui a qualquer momento. A qualquer momento pode sair. Não pode entrar no projeto. A forma? Então, esse vereador... O vereador Luiz Santos fez uma colocação, uma colocação interessante, eu acho, mas eu também, eu creio que o V. Exª tem razão, porque amarra muito mais os vereadores, até eticamente, mas hoje você pode ter uma posição, como o V. Exª falou, assina um projeto e, de repente, você repense por algum momento no transcorrer do projeto, você passa a ter uma informação mais detalhada, mais aprofundada, um outro viés daquele assunto que vai ser debatido através do projeto de lei, ele pode retirar a assinatura como coautor. E ele se torna, nesse caso, vereador, se ele é três e um vereador sai, ele vira uma dupla. Se ele é dois, ele fica único. Então, o projeto não vai ser prejudicado daquele projeto apresentado, porque, nesse caso, ele não pode um vereador ser inserido quando for apresentado já na casa e lei. Não, depois de protocolado, se você quiser dizer. Protocolou, fechou. Fechou. Fechou para quem quer entrar, mas não para quem quer sair. Isso está aqui no projeto. Traduzindo, para eu poder encerrar a minha parte. O projeto de lei pode ser de iniciativa individual, dupla ou coletiva, acima de dois coletivos. Pronto, é isso. Até 20 vereadores, até os vereadores. Ou 25, quando estiver 25. Obrigado, vereador. Obrigado, líder. Vereadora Fernanda Garcia. Obrigada pela parte, vereador Fábio. Vereador, esse projeto, ele traz algumas possibilidades de apresentarem de forma coletiva, como o senhor disse, dois, três ou cinco vereadores, assinar o mesmo projeto. Eu vejo isso de forma positiva. Primeiro, porque tem projetos nessa casa que todos nós apresentamos, mas não são nossos. É um apelo da comunidade, é pesquisa, sempre tem alguém que entre em contato conosco ou em alguma conversa coletiva, surge a ideia e nós materializamos no mandato, pelo menos nosso mandato tem essa premissa, sempre de materializar as ideias, conversando muito com quem propõe ou até colegas de outros partidos que já apresentarem outras cidades, outros estados. O debate está sendo discutido na Câmara Federal. Por que não trazer para a nossa cidade? Lembrando que Sorocaba é a cidade, um polo da região metropolitana e deve emanar política da Câmara Municipal, embora isso não aconteça sempre, mas a nossa tentativa é para que isso ocorra. Nesse sentido, vereador, eu acredito que ampliar o debate para mais vereadores, isso é totalmente saudável, é importante. E até a minha dúvida que o vereador traz em relação ao vereador Fábio. Uma dúvida que foi trazida, por exemplo, tem um grupo, nós, inclusive, temos um debate sobre a questão da reciclagem em relação aos condomínios, para que os condomínios tenham uma, o início, uma prerrogativa aí de iniciar, sempre guardar esses materiais recicláveis para entregar para cooperativas. Nós defendemos isso. A Yara, a vereadora Yara, apresentou um projeto semelhante, o vereador Rodrigo Treviso, outro, e o que aconteceu? Nós tiramos porque foi apensado. Quando projetos parecidos são apensados, tem alguns que ajudam, tem outros que trazem problemas. Então, a intenção é fazer um projeto coletivo que venha a dar, porque o nosso objetivo, o nosso mandato, acredito que uma grande parte dos mandatos nessa casa, tem aí o objetivo de trazer benefícios para a população. A gente faz lei para quê? Para melhorar a vida das pessoas, não para dificultar. Cedo o meu tempo. Obrigado, vereador. Pode, é coletivo mais à frente. Então, só para, assim, ponderar um pouquinho. Ah, não, para finalizar e daí nessa questão, é importante, acho que isso vem trazendo, mas é ruim quando um grupo de vereadores assina um projeto e, de repente, no meio da caminhada, desiste. Eu acho que tem que ter tempo para a desistência. Por quê, vereador? Porque eu acredito que tem aí conversas, troca de favores. Eu já vi vereador, não vou citar o nome, o senhor sabe quem é, que fez um combinado de votar. Ah, não, eu voto no seu nome para a comissão X. Chega no momento, o vereador não votou. Ah, eu voto é secreto. Ah, para mim, palavra dada é palavra dada. Se o vereador assina o projeto porque acredita na pauta, vou falar o nome. Fábio Simoa, vereador Salatia. O vereador Dini está me cobrando. Como eu falo o nome, porque ele não tem esse hábito, mas eu falo os nomes, vereador. Mas só para a preocupação, o senhor, enquanto trazendo esse projeto, o senhor, traz um avanço para a Câmara, porque é uma maneira de a gente ampliar o debate. Só a preocupação que eu trago é em relação aos debates, vai, de repente, tem algum acordo, quer sair do nada. Mas a gente não pode obrigar o mandato de cada vereador. Não pode, mas isso segue, e se segue, estamos seguindo essa situação no projeto de lei, em razão de outras, Câmara Municipal de São Paulo, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados Federais, porque a gente não pode obrigar um vereador, ele não pode entrar. Um dos problemas que aconteciam em outras câmaras é que o projeto, ele ficava aberto. E quando o projeto dava certo, aquele coletivo, entrava vereadores. Aí não é legal, porque quando o filho é feio ainda, ninguém quer falar sobre o projeto. Não existe filho feio. Modo de dizer. Todos os filhos são bonitos. São bonitos, mas a forma que é vista e olhada pela sociedade. Quando foi falado, um dos projetos que eu vou dar exemplo aqui, quando entrou na Casa de Leis, foi o Cannabis. Eu fui xingado, fui falado em todo momento pelos corredores que era isso, era aquilo. Mas depois, quando ele foi dado o segmento, aí todo mundo acha que ela é bonita. Mas ninguém dá a cara a cara. Nós, desde o início, apoiamos. Mas é isso aí. Esse projeto coletivo, vereadora Fernanda, é isso aqui. É quando apresentado de forma, quando ele foi protocolado, aqueles vereadores estão ali. Estão prontos para dar seguimento ao projeto. Se ele, caso, desista, eu não posso. Eu não posso obrigar ele em nenhum momento aqui dentro até do nosso projeto, que dá até inconstitucional. Porque eu não posso obrigar alguém a fazer uma situação que ele não queira. Então, isso é liberdade de cada vereador, de cada mandato. Se eu fizer isso, ele pode implicar até em constitucionalidade no projeto. É uma questão para ser discutida, mas uma... A vereadora Iara até vai usar a palavra. Sim. Mas onde está dizendo que há mais de dois vereadores? Qual o artigo, por favor? Que eu não... Eu estou olhando aqui, parece que são só dois. Ele chega aqui, quer ver? O artigo... O artigo 4º. Só vou fazer a leitura dele. Altero o artigo 89 da resolução 322, 18 de setembro de 2007, que passa o artigo 89. A iniciativa das leis ordinárias e de leis complementares cabe. Qualquer vereador de forma isolada. Inciso 1º. Inciso 2º. Há dois vereadores nos casos de projeto de lei iniciada expressamente de forma conjunta, nos casos em que se opte por esse modelo de iniciativa. Inciso 3º. Há coletividade de vereadores nos casos de projeto de lei iniciativa, expressamente de forma coletiva, nos casos em que se opte por esse modelo de iniciativa. E, inciso 4º. A mesa da Câmara. Inciso 5º. Há qualquer comissão. Inciso 6º. Há o prefeito municipal. Inciso 7º. Há os cidadãos. Que é esse daqui, o artigo 4º. Ótimo. Ele está bem expresso, de forma que ele relaciona e, no caso, caracteriza os sete incisos aqui. É bem importante porque, vereadora, como a gente fala, né? Creio que cada vereador tenha o seu mandato. Ele sabe da sua postura perante a sociedade. Ele sabe da postura perante o seu eleitor. E esse projeto aqui, ele vem modernizar. Eu acho que moderniza todo o propósito do legislador. E, gente, no caso, o projeto não é meu, não é seu, não é de outros vereadores. É para a população. A gente apenas está com o mandato, que é de iniciativa popular. Se não fosse a população, não estaríamos aqui. E, nesse caso, o coletivo vai trazer discussões que, até então, nunca é vista aqui no município de Sorocaba. Então, a gente vê que vamos ganhar e muito, não nós, como legisladores, mas, sim, a população como o todo. Obrigada, vereadora. Aqui, no artigo 3º, está dizendo o caso da parte propositor pretenda desistir, né? Sim. Eu entendo quando o senhor fala que não pode ficar preso ao projeto. É legítimo cada vereador encampar a luta que acha que é importante, conforme na sua conduta de justiça, de querer igualdade na sociedade, ou defender as bandeiras que defendem. É legítimo, embora é incoerente entrar num projeto e, do nada, sair. Daí fica a opinião pública, fica a sociedade para fazer sua avaliação. E por isso que eu defendo, presidente, que nessa casa haja transparência, como na prefeitura, que a gente tenha transparência e que mais pessoas que, no futuro, possam estar aqui na galeria acompanhando as sessões para ver realmente como que se dá os bastidores. Porque falar uma coisa na TV é fácil, difícil é permanecer com essa postura até o final, inclusive na votação. Então, acho que essa que é a discussão que eu trago para cá. Eu acredito que o projeto vai trazer um benefício para casa, votarei favorável ao projeto, porque é importante que haja... Quem quiser fazer de forma coletiva, individual, fica a critério, né? Mas que avance, que tenha projetos que não fiquem engavetados, mas que tenha um avanço. Vereador, só mais um ponto, só mais um ponto, só para finalizar também a nossa discussão, sobre os apensamentos dos projetos. Caso ocorra no coletivo outro vereador que apresente, o projeto daquele vereador vai ser apensado, se tem toda uma descrição igual àquele projeto coletivo. O que acontece? Eu tomo muito cuidado, eu tomo, como minha postura, com a minha assessoria, tomo muito cuidado em administrar os projetos de lei. Eu olho, faço toda uma procura, uma busca, para não existir um projeto igual, porque vai ter que trazer para a Câmara, vai ser apresentado aqui, vai trazer todo um projeto que vai discutir, vai iniciar. Então, temos que tomar esse cuidado. Eu até falei com o líder João Donizete, eu tomo muito cuidado, de vez em quando, acontece de passar um projeto. Passou o projeto do incentivo de carros híbridos e elétricos, e eu até pedi para ele, eu vou até arquivar esse projeto, não vou andar nem em segmento, porque eu procurei em todos os canais da Câmara e não achei esse projeto. Eu já tinha visto ele, eu já tinha ouvido falar, várias pessoas já chegaram até esse vereador, e eu não vi nada na casa que falava sobre isso. E eu fiz o quê? Fiz, retirei o projeto, vou retirar, vou arquivar ele, porque eu sei que é uma luta, é uma bandeira do vereador João, então eu não vou dar segmento. Então, eu peço, isso é uma questão de sensibilidade e de coerência. Quando eu tenho um projeto que já está na casa, tem outro vereador que retira esse projeto. Creio que cada um é seu mandato, mas eu acho injusto um vereador que o projeto ou peça para arquivar, ou se o projeto desse vereador seja melhor que aquele que está discutindo na Câmara. Mas é isso. Vereadora Yara. Presidente, só a vereadora Yara? A vereadora Yara? Obrigado, vereadora. Tem uma dúvida que eu estava esclarecendo aqui com a vereadora, e que o senhor explicou, mas eu gostaria de confirmar. O senhor coloca no início do projeto que o coletivo é dois, certo? Ele é dupla. Oi? Ele é considerado dois dupla, mais de dois coletivo. Sim. Isso. Depois o senhor coloca vereadores e vereadoras que podem retirar. Em que momento que nós podemos acrescentar outros vereadores? Não, no momento não acrescenta nenhum. A partir do momento que ele já foi protocolado, como eu falei, quando existe um projeto na casa, o projeto... Por que o senhor não colocou dois ou mais? Mas é daí dois ou mais... Isso é questão de interpretação, vereadora. Digamos que seja... Por favor. Sim. Vamos debater, se o senhor... Não, claro. Permitir. Claro. Três vereadores que fazem parte da comissão tal. Comissão não, do projeto. Hã? Do projeto. A vereadora... Não, os três vereadores que fazem parte da comissão tal. Os três querem assinar o projeto. Não, só pode ser dois. Não. Por que o senhor não colocou? Não entendi essa... Por que não três vereadores? É coletivo. O primeiro artigo que ele colocou, ele colocou dois só, não colocou dois ou mais. Aonde... Em que momento que eu posso... Em que momento que podem entrar mais vereadores? De forma... O primeiro artigo que trata disso. Ó, artigo primeiro, que é o artigo 80, já vou diretamente para o parágrafo. A regra do CAPT não se aplica nos casos que a propositura se der. Aí, ela se fala se der. A propositura, ela não entra coletivo se der. Não, olha lá. Inciso primeiro, de forma expressamente conjunta ou coletiva. A, considera-se propositura de iniciativa conjunta, aquela expressamente iniciada, subscrita por dois vereadores. De modo que, para fins regimentais, os dois vereadores ou vereadoras serão igualmente considerados autores e autoras da propositura. Daí tem o B, que considera que a propositura, que é de iniciativa coletiva, aquela expressamente iniciada ou subscrita de mais dois vereadores. De mais de dois. De mais de dois. Aonde que está escrito mais de dois? Aqui, ó. No artigo? No artigo, no parágrafo primeiro, no inciso primeiro, B. Está aqui. Considera-se a propositura de iniciativa coletiva. Eu já chamo de coletiva se tiver pelo menos dois. Dois. Depois eu posso acrescentar mais. Isso. É. Iniciada e subscrita por mais de. Dois vereadores. Está aqui. De modo que, para fins regimentais, a respectiva coletividade de vereadores será considerada autora da propositura. Coletividade. Não é coautoria. Então, é coletividade. Não tem rosto. Ela tem a coletividade. Entendeu? Vereador Itor. Presidente. Eu sou o vereador Itor. A gente vai precisar de 14 votos aqui. Queria parabenizar o vereador Fábio, que trouxe um projeto muito importante para a nossa Câmara Municipal, que vai permitir que os pares possam trabalhar juntos em um projeto. É muito importante. Você consegue unir gabinetes, mais dois, três, quatro ou mais gabinetes empenhados em um projeto. É algo que outras câmaras já fazem, né, Fábio? Em São Paulo, você tem lá o coautor. Ou seja, é interessante porque você consegue trabalhar com os outros gabinetes, você fortalece aquele projeto, mostra que é mais de um vereador que está apoiando aquela causa e, assim, acaba melhorando o projeto. Então, é um projeto muito bacana, amplia o espaço democrático e também, ao mesmo tempo, amplia as possibilidades de trabalho. É bacana que as duas equipes, por exemplo, dois, três, quatro gabinetes, podem se empenhar em um projeto. Por exemplo, quantos projetos eu e você mesmo, Fábio, sempre conversamos juntos, poderíamos trabalhar juntos ali no projeto e, às vezes, é ruim porque cada um faz um e tal, sendo que poderia ser o mesmo projeto. Então, assim, é um projeto que vem para modernizar a Câmara de Sorocaba. Então, queria parabenizar o vereador Fábio Simô pela iniciativa. Parabéns, mano. Obrigado, vereador Ítalo. Isso que a gente falou. Não é só investigação. A gente faz a CPI, não é assim? Comissão? A gente nos junta, a comissão? É a mesma coisa. Por que a gente faz só investigação? Vamos fazer projetos. Isso é importante. Eu peço voto favorável a todos os vereadores. Precisamos modernizar a casa. Precisamos de 14 votos. Vamos votar. Preciso, vereador Fausto? Não, é para aprovar. Vereador Fábio Simô. Não, eu estava ouvindo a discussão do projeto. Quero parabenizar, Luiz, que é importante. Tem projetos, como foi citado, que muitas vezes seguem a pensado. Muitas vezes, se você sentar com outro vereador, é uma coisa que já está em discussão, você pode criar ou melhorar o projeto e ser o pai junto do projeto. Já aconteceu alguma discussão aqui, vereador Pastor Luiz Santos, um projeto importante que está hoje atendendo aqui a população, principalmente na Casa Animal em Sorocaba, que teve a iniciativa do Pastor Luiz Santos, que é o projeto do Samo Animal. Eu também entrei com um projeto, que era com a parceria público-privada para criar o Samo Animal, que hoje é o resgate animal e atende os animais que são atropelados em Sorocaba. De repente, discutindo, a gente consegue aprimorar e fazer um projeto importante, que quem ganha com isso é a população de Sorocaba. Então, parabenizar você por esse projeto. E, dentro disso também, a gente precisa fazer uma mudança. Esses dias, eu fui em um bairro, no bairro do Guaíba, e ali... Ainda bem que você falou Guaíba, hein? Do Guaíba. Não é do Inhaíba, do Guaíba. Eu fui no bairro do Guaíba, e ali tem uma emenda impositiva que foi destinada por um vereador, por uma vereadora, para fazer uma reforma na quadra poliesportiva lá do bairro. E nessa placa que coloca lá de início de obras, está marcando lá que é uma emenda impositiva da CPL número tal. E tem outros locais que vem só colocado que é a emenda da CPL e tal. Não fala que é a emenda impositiva. Então, eu acho que nessas placas que são de emenda impositiva, também poderia constar líder do governo. Eu sei do meu tempo. Depois eu vou dar uma palavra sobre essa palavra. Entendeu? Então, eu achei interessante. Inclusive, está saindo agora uma reforma numa quadra de areia lá no Paineiras, que eu destinei uma emenda, e lá, por falta de uma, colocaram duas placas. Eu queria saber o motivo porque foi colocar duas placas para anunciar uma obra que está lá. É um gasto absurdo com isso. Gerando custo. Então, essa situação que você citou é importante. Eu acho que também mostrar para a população de onde vem o recurso e quem realmente está destinando. Porque a população não tem tempo para ficar lá. Ah, vou entrar na CPL, Y, X, Z, para saber se foi ou não foi. E acontece que tem pessoas que não têm aquela ética que acabam chegando lá. Olha, eu... Não, não... Eu que fiz isso aí. Vamos falar, tipo assim, não é só questão de ética. Na verdade, eu cedio o tempo. Não, é que já foi cedido os dois tempos. O V. Exª pede a palavra. Ah, eu peço a palavra, então. E vamos continuar dialogando aqui. Ou parlamentando, como diz o meu amigo. Parlar, vamos parlar. Parlar aqui, tá. Então, Fábio, não deixa de ser uma verdade que o outro vereador também teve a participação. Porque, para sair a emenda em positiva, ela tem que ser votada aqui no plenário. Então, o vereador votou aprovando aquela emenda, né? Mas ele não foi o cara que foi lá no bairro fazer a reunião, o cara que conversou com a população, que foi entender o que a população estava querendo para aquela região de benefício e, depois, ele passa. Ah, eu que... Entendeu? É um negócio meio chato isso aí. Isso, tá. Mas, o que eu quero, na verdade, quanto mais a gente puder trabalhar para trazer uma transparência para a população, quanto mais nós pudermos aprimorar os projetos que estão discutidos aqui na casa, porque aprovando na casa... Isso aí moderniza a casa. É benefício para a população. Como você está falando aí, né? E tem vários projetos que estão parados aí, né? Então, a gente tem que criar esse mecanismo que quem vai ganhar, sair num bom projeto, um projeto bem elaborado, bem trabalhado aqui pela Câmara, depois sancionado, aprovado pela Câmara e sancionado pelo Executivo, quem vai ganhar é a população da nossa cidade. Então, parabéns pelo projeto e conto com o meu voto. Obrigado. Só para pegar carona na fala do vereador Falso, tem um projeto de lei também tramitando sobre as placas, sobre a questão de obras, de início. Tem também um outro projeto de lei meu aqui também, de resolução, nas inaugurações, também colocar o nome do Legislativo atual, que só tem o nome do prefeito, não tem o nome dos legisladores. Então, e uma frase que me marcou muito sobre essa situação, daquela discussão da emenda impositiva, vereador Fausto, é que você falou, não é aquele vereador que vai lá, que conversa, não, mas todos estão aqui, todos têm participação. Mas uma das frases que eu fiquei muito, assim, sensibilizado foi a frase do vereador Salatiel. no dia 20 de dezembro, ele falou assim sobre os ADMs. Eu atravessei a rua, eu fui falar lá com o prefeito, isso me sensibilizou muito. Outros também estão na luta, mas quem foi lá na frente, quem deu o peito, foi que atravessou a rua, foi aquele outro vereador. Então, temos que dar nome àqueles que têm nome, que têm também o mérito. Então, mas aquele que atravessa a rua e vai na água, vai na chuva, que vai lá, esse tem o mérito primeiro. Os outros vão estar juntos, ajudando. Mas essa frase do vereador Salatiel me tocou muito, quando foi a questão dos ADMs, que quem atravessou a rua, quem estava lá, foi o outro vereador e tem alguns que querem ganhar. Mas todos têm o louro, mas alguns têm mais que os outros. É o mesmo caso que a gente estava falando agora, se eu falei em ADM, eu lembrei da GM, na Avenida GM, ali na General Motors. Desde quando assumimos o mandato, brigando para fazer a revitalização daquela avenida, essas medidas paliativas que a Prefeitura faz, a Serpo faz, para fazer o tapa-buraco, ela já não resolve mais o problema lá. Tem que ser feito lá. E isso desde 2017, a gente vem cobrando, colocamos, através do nosso trabalho aqui e das sessões que nós participamos da Lua e da LDO, conseguimos colocar no PPA aqui do município para que ela fosse revitalizada. E depois, eu levei a deputada Maria Lúcia Amari até a GM e solicitei para ela a emenda parlamentar dela como deputada para fazer a revitalização lá da GM. e em 2020, ela assinou, em outubro de 2020, ela assinou, falou, Fausto, eu vi que está importante mesmo, quero agradecer você ter vindo comigo até aqui e gravamos um vídeo com ela e agora está saindo a obra. Demorou, 2020, tivemos pandemia em 2020, 2021, mas foi tramitado, a Prefeitura entrou com uma contrapartida do valor de 50% da obra e a emenda dela é 50% e a pista está saindo. Foi tudo isso aí, a gente foi costurar o trabalho, trazer o benefício para a população. Resumindo, você atravessou a rua. Atravessamos a rua, está bom? Parabéns e obrigado. Obrigado, vereador Fausto. Só para finalizar, presidente, peço mais uma vez para os vereadores que não estão aqui presentes, a gente precisa de 14 votos para aprovar porque é um projeto de resolução, é um PR e é de grande importância 14 votos a favor. Então, a gente precisa que a sensibilidade de cada vereador que hoje foi, que discorremos o projeto aqui, toque o coração de cada um de vocês e sabe que é para melhorar o nosso legislativo sorocabano e não só o legislativo, mas principalmente a população. É painel, não é? Presidente. É encerrado a discussão, eu coloco em votação, é no painel, senhores vereadores. Peço voto favorável. O autor pede o voto sim. Vereador Luiz, a emenda de V. Exª continua no projeto? Vai retirar a emenda? Então, enquanto está votando, eu coloco em votação também, em verbal, a emenda, o arquivamento da emenda. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que estão aprovando o arquivamento. Vereador, eu agradeci na outra sessão e agradeço mais a compreensão do vereador Luiz Santos, ele sabe da minha simpatia, do meu trabalho, que junto ao vereador Luiz Santos me espelho, quer dizer, em algumas outras situações, é uma pessoa que se dedica muito ao legislativo e agradeço a retirada da emenda. Vereador Aite, por favor, o voto. Vereador Cícero João. Vereador Iara, por favor, o voto. Escapou lá. Vereador Rodrigo do Treviso, o voto. Silvano Júnior, o voto. Vitão do Cachorrão. Sim. É encerrada a votação? Tendo obtido 18 votos, declaro aprovado. como líder, vereador Vinícius. Bom dia, senhores vereadores, presidente, todos que nos acompanham, seja nas nossas galerias, nas nossas redes sociais, através da nossa TV. Senhores vereadores, é muito importante que nós saibamos que nós passamos um momento muito difícil, momento este, de um transtorno muito grande por conta das fortes chuvas que vêm assolando a cidade de Sorocaba. E, de uma maneira muito especial, quero parabenizar a desenvoltura com que as equipes da prefeitura vêm atuando nesses locais e com um zelo muito grande, com uma rapidez muito grande. logicamente que temos algumas situações que não são imediatas porque a cidade é muito grande e o transtorno Vitão é muito maior. Mas, não é somente a prefeitura, através da Secretaria de Obras, da Secretaria de Cidadania, Secretaria de Saúde, que dá esse aporte. Nós precisamos fazer com que a lembrança nesta casa, ela prevaleça também pelos nossos heróis anônimos, que é, João, a Defesa Civil, que é também o Corpo de Bombeiros, que é também a equipe da cidadania. Então, Vitão, o vereador, quando chega, o político, quando chega lá, no caos, o prefeito, o vereador, o secretário, a gente chega, só que já chegou a gente antes, Fausto. Lá já estava a equipe da prefeitura, o Corpo de Bombeiros já estava lá. E quando nós, políticos, vamos embora, também tem gente que fica lá, que é o pessoal da cidadania, presidente, que é o pessoal do CRAS, que faz esse aporte, que faz essa... Então, nós precisamos dividir os louros de toda esta luta contra o caos. Não são somente os políticos que ficam acordados a noite inteira, que vão lá amassar barro. Vamos dividir toda essa vitória com essas equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, e da equipe da cidadania que faz uma luta, que tem uma luta muito grande para atender a todos. E todos são atendidos, talvez não imediatamente, por conta da necessidade da cidade. Também quero parabenizar a Isadora, filha da Fernanda Brunheruto, que fez aniversário hoje. É hoje que a Isadora está fazendo aniversário. Levo nossos parabéns para ela de uma maneira muito especial. Quero parabenizar a Secretaria de Esportes, que está sobre o comando, provisório do secretário Galvão, que essa semana, durante a semana passada, essa semana, colocou lâmpadas de LED lá no ginásio do Centro Esportivo Pitico, Centro Esportivo esse, que vem chamando de novo a comunidade, Fausto. E esse valor que nós destinamos, através da deputada Renata Abreu, através da nossa emenda parlamentar, e a lógica material através de você, Fausto, que existe esse aporte para que nós possamos resgatar as famílias para dentro do Centro Esportivo. Então, parabéns ao Nenê. Nenê, me perdoe, você também colocou um bom dinheiro lá e você também é responsável por esse resgate da família dentro do Centro Esportivo. Nenê, também, presidente, eu quero parabenizar o prefeito Manga de uma maneira muito especial pelo asfaltamento da Caputera. Nós, no ano passado, fizemos um grande, fizemos um grande, tivemos um grande desafio para que o convênio da Caputera, virador Vitão, fosse assinado no projeto, no convênio Nossa Rua. Então, a Jéssica Pedrosa, ela é uma, uma, uma pessoa que tem um diferencial muito grande na captação de recursos, assinatura de convênios. Então, quero também, quando a gente fala de, que nós levamos o asfalto, existe um staff por trás. Então, essas pessoas também precisam ser lembradas. Então, através do prefeito Manga, pelo empenho, levamos o prefeito Manga, mostramos a necessidade, fizemos todo o acompanhamento desta, desse, desse convênio e até que nós assinamos, acompanhamos todos os passos e nós conseguimos a assinatura do convênio. A prefeitura entra com 50% e os outros 50% é custeado pelo Estado. É uma grande necessidade naquela região que vem, que é um dos grandes pulmões da cidade de Sorocaba, que vem com esse benefício, valorizando a área, trazendo benefícios para a população e levando progresso para aqueles que pagam impostos. Então, o prefeito Manga está de parabéns por entender que essa necessidade, ela se faz muito, muito necessária nesse momento tão desastroso que, principalmente, as estradas de terra, Fausto, é que mais sofrem. Então, a capoteira vai ser, logicamente, que não é hoje, não é amanhã. Existe agora a finalização do processo, o início do processo solicitatório. O processo solicitatório, o vereador Lissalda, demora seis, sete, oito, nove meses e, depois disso, que é, no certame, a empresa indicada é que vai ganhar. Então, eu acredito que existe sim um líder, o prefeito Manga, que dá o tom das suas ações para as suas equipes. Se fosse um prefeito Molenga, se fosse um prefeito que não tivesse esse dinamismo, a equipe não acompanha também, João. Então, sempre, Luiz, o líder é aquele que puxa e o que dá o ritmo, que dá a cadência. A gente fala isso em jogo de futebol, não é? É isso aí. Está o líder, está o povo. É isso daí. Então, presidente, só deixando claro que, por trás de todos os políticos, do prefeito, existe um grande time, corpo de bombeiros, defesa civil, o pessoal do CRAS, que faz a diferença. também quero colocar nesse bolo todo a nossa Sirlange, a nossa Primeira-Dama, que também acompanha todas as ações bem de perto, em pari-passo, para que essas ações sejam cada vez mais convincentes para aqueles que ainda não... Podia concluir, por favor? Que sejam convincentes para aqueles que ainda não acreditam na política. As coisas mudaram. a política hoje é uma grande ferramenta de humanidade, de avanço, de progresso. É isso, presidente. Parabéns a todos. O próximo projeto é o projeto de lei 271-2022, do vereador Cristiano Passos, que instituiu o dia na cituro do calendário oficial do município de Sorocaba. Eu coloco em discussão. esse projeto apresentou a emenda e ele vai sair de pauta. Tem problema. A gente escute outra ocasião. Eu não esperava outra coisa, não, vereador. Eu já sabia, já. Uma bola de cristal falou que uma das senhoras ia colocar a emenda, que eu acho que não é tão importante. A emenda da senhora é ilegal. A consultoria jurídica da emenda da senhora? Meu projeto é totalmente constitucional. Totalmente constitucional. também todo mundo. Está bom? A gente discute outra hora, presidente, se possível, colocar numa extraordinária, porque eu quero ver alguém segurar o projeto na próxima. Está bom, presidente? O projeto está prejudicado devido a esta emenda. O próximo projeto de lei é o 330-2022, do vereador Ítalo, instituiu no âmbito do município de Sorocaba o festival Anime Friends. É isso mesmo? Anime Friends? É, e da outras providências. Eu coloco em discussão. Obrigado, presidente. Senhor vereador, vereadoras, é um projeto simples, que traz, instituiu no âmbito municipal, o festival sobre a cultura geek, é um festival de animes, de cultura japonesa, muito importante. Então, a PL tem como objetivo trazer a divulgação com o objetivo das artes do mangá, do anime, tukosuatsu, do cosplay, e incluir Sorocaba como uma referência cultural internacional, servir de instrumento para a promoção de artistas brasileiros, principalmente sorocabanos. A gente tem, em Sorocaba, vários artistas dentro da área do cosplay, que são até conhecidos no Brasil inteiro, mas, infelizmente, na sua própria cidade é um pouco limitado. Então, é um projeto bacana que traz aqui para o público sorocabando o fomento desse flocórico, dessa questão da cultura geek, principalmente dentro do anime, que é um braço do geek. Então, gostaria de pedir o voto favorável dos vereadores e vereadoras a esse projeto aqui, extremamente bacana, para fomentar a cultura, turismo, lazer. E um vereador... Vou encaminhar para a votação, então, presidente. Claro. Eu recebi esse pessoal um pouco antes que Vossa Excelência, provavelmente, mas eu falei para eles o seguinte, olha, eu acho que está um pouco fora da minha... Inclusive, citei você e o White, eu digo dois que tem aqui, eu acho que mais afinidade com a área, eu acho que seria mais a turma e bem mais jovem, não é? Obrigado. Não, é porque, imagina, eu não faço parte do meu dia. Faz sim, vamos... Eu conheço, acompanho. Vamos de Naruto agora. para ver... Eu fui... Não, não é minha... Meus HQs, minhas histórias... Imagina o pastor Luiz Santos fantasiado de Naruto com a faixinha ninja, laranjinha. É? Não, talvez de Batman, sei lá, alguma coisa assim. Vamos ver. mas minhas leituras quando eu era adolescente, era esses, não é? Hoje o pessoal está mais avançado, ele sor... Não, ele sora o meu gabinete. E eu disse, olha, eu acho que as pessoas aqui, os vereadores mais adequados para encampar esse projeto, são os vereadores mais jovens, estão mais dentro dessa área, dos gamers, dos jogos, de toda essa área. Eu digo, procura, inclusive citei, ou o Ítalo, ou o Aite, são os dois que eu acho que estão mais aproximados de todas essas ações. A importância movimenta muita gente, eu sei que é um trabalho, não só gente, como recurso também. Eles me falaram os valores dos prêmios, assim, é muito, muito considerável, é algo que admira, a gente sempre acha que é brincadeira, que eles fazem, essas brincadeiras, ou tudo. Mas é... E de onde vem? Vem gente de tudo, que é lugar, atrai pessoas do Brasil inteiro, existe todo um grupo de admiradores, de participantes, de tudo. Infelizmente, tivemos um caso agora triste, de uma garota que está participando de um evento desse, não sei se foi atropelada, não sei o que ela teve, eu sei que foi algo muito triste, dentro da alegria do encontro que eles fazem, desse encontro. Mas, conte com o meu voto, vamos, espero que seja um trabalho bom, que é positivo, e, como eu diria, um trabalho positivo e saudável, não é? Porque às vezes misturam, mas até onde eu saiba, esse pessoal, ele não tem envolvimento com nada que não seja a própria, a própria dinâmica, não é? Do cosplay, das, 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 figurações que cada um faz, com quem se identifica, certamente, eu não me identificaria com o Naruto, não é? Eu, certamente, eu não sei qual é a tua, qual seria a sua, a sua fantasia preferida, mas, certamente, não seria, a minha, não seria. Mas, parabéns, conte com o meu voto, e vamos, esperando, seja aí um grande evento, como certamente será, e que atraia muita gente e seja benéfico e saudável, principalmente, para a nossa juventude. Obrigado. Obrigado, pastor Santos, pelo apoio e carinho. Tem muitos adultos também, né? Tem, bastante. Idosos, todo mundo passiva. Atrai adolescentes, adultos, crianças, é bem diversificado, idosos. Obrigado, pastor Luiz Santos, pelo apoio, obrigado pelo carinho. Presidente, caminhar para a votação. É encerrado. a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários, que eles, para estar aprovado. Projeto de decreto legislativo 3522, do vereador Luiz Santos, que se dispõe sobre a criação do selo Desenvolve Sorocaba. Eu coloco em discussão. Com a palavra o autor. Deixa eu falar também depois o Pérez. Não, o Pérez fez uma emenda, aliás, muito apropriada, viu, Pérez? Parabéns. Que acatamos, esperando seja aprovada. Não, e tem meu voto, inclusive. o selo Desenvolve Sorocaba, nós já discutimos aqui anteriormente, antes de tudo, o cumprimento, cheguei e nem cumprimentei nossos pares, meus pares, vereadores e vereadoras, cumprimento a todos, a população, a imprensa que está ali, e todos que nos acompanham pela rede, pela TV Legislativa e pela web. Esse projeto do selo Desenvolve, de forma sucinta, de forma bem abreviada, ele trata do estímulo às nossas empresas, aos empresários da cidade, para que eles invistam no primeiro emprego, eles trabalhem aqueles que estão começando sua carreira profissional no mercado de trabalho, ainda com dificuldades, e dê a eles a chance de adquirir aquilo que é algo, que é um paradoxo, é um contrassenso, às vezes. A pessoa, vereador, vai procurar o emprego, o primeiro emprego, e a pessoa, eu acho que até é um lapso, pergunta qual é a experiência que ele tem na área. A pessoa está chegando, ele precisa de um espaço que dê a ele a condição de exatamente adquirir essa experiência, ele precisa ser bem recepcionado. O vereador Pertz já havia pedido primeiro, vereador Pertz, você cede para a vereadora Iara, ela está querendo também uma parte? Vereador Pertz, o senhor havia pedido a primeira parte, a vereadora Iara também, mas pode falar depois, deixa eu só terminar um raciocínio aqui. É, mas ela pediu também, então é o senhor primeiro e ela depois, está bom? Então, o que é que, o que é que, vou só fazer um entróito aqui, vocês participam, que certamente vão enriquecer ainda mais a discussão. Então, a ideia é exatamente estimular essas empresas para que eles deem, eu sei que não é muito fácil, não é muito fácil você pegar alguém que está começando, que tem dificuldades, ainda não conhece todo o métier do mercado de trabalho, da forma de comunicação, na maneira de expressão, de desenvolvimento, de participação em trabalho de equipe, produtividade, efetividade, tantos requisitos que se espera de alguém que está chegando ou que já faz parte do mercado de trabalho. Por isso, o nome, Selo, Desenvolve Sorocaba, que não é tão somente Desenvolve Sorocaba, nós não estamos pensando só na cidade em si, nós estamos pensando no desenvolvimento da mão de obra que está no mercado de trabalho, no desenvolvimento adequado, na maneira como essa pessoa, esse indivíduo, masculino ou feminino, ele vai ser recepcionado no mercado de trabalho ou desenvolver, para desenvolver sua potencialidade dentro desse mercado. Então, a ideia é essa. O vereador Pérez fez a, eu quero fazer menção da emenda do vereador Pérez, que ele apresentou uma emenda para que que esse selo seja, que seja entregue para a empresa que trabalhe além da exigência da própria lei, porque o que é já exigido por lei é obrigatória da empresa, mas se a empresa for andar a segunda milha, eu até lembro aqui, vereador Pérez, da segunda milha que Jesus falou, Jesus disse, se te obrigarem a fazer alguma coisa, vai outra milha, anda outra milha, essa parte é a parte de qualidade, a empresa andaria essa segunda milha, ela não contrataria apenas, apenas aqueles que estão adentrando ao mercado de trabalho. Eu tive uma experiência muito rica na área da mobilidade, na área da inclusão social, na a Flextronics, vou citar aqui a empresa, porque é uma empresa que merece o nosso reconhecimento, eu fiz até uma sessão solene aqui pelos 10 anos, a Flextronics, ela empregou mais de 200 funcionários, é um complexo enorme aqui na margem da Castelinho, mais de 200 funcionários com deficiência física ou deficiência leve, e mais que isso, conversei com o presidente, o senhor nacional, ele adequou a fábrica, ele fez toda uma remodelação, uma reforma na fábrica para adequá-la às pessoas com deficiência que trabalham naquela fábrica. Um trabalho extremamente louvável, que mais uma vez faço menção aqui. no caso da emenda que o vereador Pérez fez de forma acertada e muito assertiva, é que sejam contempladas aquelas empresas que vão além, que elas investam mais, que elas deem mais oportunidade, que elas abram suas portas para que mais jovens, para que mais trabalhadores de primeiro momento, que estão em busca de aprender o que é o mercado de trabalho. Vereador Pérez, por favor, o senhor que está em primeiro lugar, por gentileza, queira nos ajudar. quem está chegando agora para assistir a TV Câmara, senhoras e senhores, pessoal do plenário, Luiz Santos, primeiro agradecer as palavras de vossa excelência nessa emenda, e é uma questão de... É lógica, questão de lógica, o que a lei determina que seja cumprido e que se cumpra, ninguém precisa ser vangloriado por isso, mas quem ultrapassa, quem faz aquela segunda milha, esses sim devem ser exaltados, devem ser lembrados, para estimular outros contratantes, outros empresários, e nesse sentido, eu quero só usar esse tempo que é muito pertinente a gente falar, que nós aprovamos aqui nessa Casa de Lei um projeto de minha autoria que dá incentivo fiscal para as empresas que contratam acima dessas cotas, então, hoje aqui em Sorocaba existe um incentivo a mais para fazer essa contratação, tem o selo de vossa excelência que com certeza tenho fé que vai passar aqui por unanimidade, esse é um atrativo para as empresas, com certeza, mas além do selo Desenvolve Sorocaba, nós temos incentivo fiscal, hoje na cidade. E também é atraente. É atraente, então, é atrativo. Todas as empresas que contratam aprendizes a mais do que a cota, contratam pessoas com deficiência a mais do que a cota estabelecida, idosos acima de 60 anos, também contabiliza como incentivo fiscal, e o que eu acho o mais sensacional dessas leis que eu acabei sendo autor, mulheres acima de 45 anos. Também é uma faixa que é muito difícil conseguir emprego, tem relatos de muitas mulheres que são a rima de família, a gente sabe da dificuldade da contratação só pelo fato de ser mulher, mas mulher acima de 45 anos tem dados que comprovam que ainda